Bambaias, que bonitas. Elas vêm assim no saco. A gente adora essas bambaias, gente. Às vezes, nossa casa é uma foresta. A entrada da escada. Ela se amanhecia, de margar ali. Colocar água. Gente, que legal. Eles pregam o rosto. Pra colocar aqui, saco de sabre original. Saco de escatave original, gente. Pra colocar aqui. Pizza. Bolo. Biscoito. Passatempo, gente. Passou... Passou passatempo. Comprou passatempo. Aqui. Biscoito com passatempo. Mas tem que tomar uma baia lá fora. Bolo. De cereja. Pizza, gente. Passatempo. Bolo de cereja. Pizza gostosa. Pizza gostosa que comprou. E o rodo, gente. Essa aqui. Rodo. Essa aqui, gente. Rodo. Fair limpeza. Aqui, gente. Aí, eu vou mostrar essa bambaia também, gente. Travesseiro da minha maior que comprou. E também, gente. Um beijo pra você. Com sabor de corrado. Pra me ramear. Inscreve no meu canal. Dá-lhe que gostou. Compartilhe. E dá-lhe que gostou, gente. Um beijo pra você. Um beijo pra você. Bye. Um beijo pra você.